Verdade, eu não tenho tempo pra perder. Eu tenho que achar meu filho. Oi. E aí? Meu nome é Bruce. Tudo bem, já entendi. Por que confiar num tubarão, né? E aí? O que um casal de peixinhos como você está fazendo aqui a uma hora dessas? Nada, fazendo nada. A gente nem está aqui. Legal! Então o que acham de vir comigo numa reunião que vai ser bem bacana? Tipo uma festa? É, é isso aí, uma festa. Então vamos nessa? Ai, eu adoro festa. Acho que vai ser legal. Olha só, a festa é bem legal e é um super convite, mas não dá porque... Ah, o que é? Eu vou ter que insistir. Ah, tá bem, já que insiste. Tchau. Tchau. Obrigado.